Essa é a doca mais fotografada da Europa. Música Bem-vinda a Dinamarca, bem-vinda a Copenhague, cidade da Pequena Sireia. E aqui a gente vai passar três dias e eu vou mostrar tudinho que tem pra fazer aqui nessa cidade. Música 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 Gente, olha isso que chique. O encosto de pescoço ajusta, meu Deus do céu. Música 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 Um espelho ali Aí tem aqui papel higiênico E produtinhos de higiene Aqui, ó Está o chuveiro E aí você fecha aqui, ó Com uma cortina Bem diferente, bem compacto Na Espanha a gente pegou também um quarto O banheiro parecia uma cápsula, gente Era assim Então, né, a gente vai vendo aí as coisas pelo mundo Este é o nosso quarto Aqui em Copenhagen Gente, e aqui está cheio de gente Lógico, né, porque é uma das principais Eu acho que eu diria até A principal atração aqui de Copenhagen É a Pequena Sereia Para quem não sabe, o autor da Pequena Sereia O cara que pensou na história da Pequena Sereia Que depois levou a Disney A desenvolver o conto de fadas Ele era dinamarquês, tá Então, ela realmente surgiu aqui na Dinamarca Porque o criador da Pequena Sereia Era dinamarquês Gente, e bem próximo da Pequena Sereia, né Que a gente acabou de mostrar pra vocês Tem esse parque bem bonito E agora está na época de cerejeiras Ai, essas florzinhas lindas Lindas, lindas, que eu adoro Inclusive, aqui nesse parque Está tendo tipo um festival japonês Para celebrar as cerejeiras Ai, tem muito fofo, gente Aqui é o ritual Jornal da Pequena Sereia O ritual do trono E o ritual do trono Que a gente acabou de mostrar pra vocês A going on da Pequena Sereia Eu não quero ser com você Eu só quero indiferente T tenho que ir Se não fosse o trabalho Se não fosse o tempo E ainda mais E eu nunca quero falar Eu não quero dizer Eu apenas morro Eu só penso E olha o que a gente encontrou, um moinho de verdade E esse moinho ele fica aqui num forte que tem aqui também bem do ladinho do parque O forte ele tem um formato de estrela, ele tem cinco pontas Eu me lembro que quando eu fui em Recife eu visitei um forte assim né Que inclusive chama o Forte das Cinco Pontas lá em Recife Então tem uma aqui também e a gente acabou de visitar Gente, a cidade é linda, o Will já tá apaixonado né Will? Tá apaixonado pela arquitetura dinamarquesa Gente, aqui onde a gente tá fica o Palácio Real da família dinamarquesa O Will sabe exatamente a pronúncia do nome da família, eu não vou me arriscar porque eu nunca tenho certeza da pronúncia Então eu falo só Família Real dinamarquesa Aqui ó, é uma praça, tipo uma praça, aí ali tem a estátua e ao redor são casas E aí em cada casa mora alguém da Família Real São quatro e aí tem um que é um museu e você pode visitar O fato mais interessante aqui na Dinamarca é que a família real ela tem uma vida comum Como os moradores aqui da cidade Como reales mortais, igual a gente Só que assim né, igual a gente Mais ou menos Mais ou menos, exatamente Mas é que eles tentam manter um padrão de vida simples E durante a semana é possível você ver as princesas levando as crianças pra escola de bicicleta Ai, eu queria ver A gente tinha ficado bem admirado com as bicicletas em Amsterdã Mas aqui em Copenhague tem realmente um surpreendido assim Como a bicicleta faz parte da vida deles Sim, bastante E praticamente a infraestrutura da cidade inteira é preparada pra bicicleta É demais gente E só pra vocês saberem, aqui onde fica as casas da Família Real É bem pertinho da Igreja de Mármore Então a Igreja de Mármore tá aqui ó, na nossa frente né Will É É uma igreja luterana do século XVIII E ela foi toda concebida em mármore Porém, durante a construção A grana ficou meio curta E eles tiveram que fazer algumas adequações no projeto E eu acho que é por isso até mesmo que ela ficou conhecida como a Igreja de Mármore Porque parte dela não é mármore É o material ali que imita É mais ou menos Mas a igreja é bem bonita Não, mas a igreja é bem bonita Não, é mais ou menos mármore, entendeu? E aquela cúpula que tá bem ali em cima É considerada uma das maiores aqui da região da Escandinávia E mesmo sofrendo as adequações no projeto né Pela falta de grana E aí teve que ser datada a questão do mármore A igreja ela é bem bonita É mesmo? Tanto na parte interior quanto na sua parte exterior Então vale super a pena vir aqui conferir Vale mesmo gente, ela é linda E a melhor parte é que a entrada é gratuita Gente, olha isso No meio da rua Tem um kit de primeiros socorros A gente chegou no parque chamado Tívoli Ele é super famoso aqui na Dinamarca Pra quem não sabe Ele é um dos parques mais antigos do mundo E ele serviu de inspiração pra Walt Disney Pra ele fazer os parques da Disney Olha isso gente Meu Deus, ela é muito louca Ou eu sou muito cagona E aí? Bem legal A vista é bem bonita Ele tá tremendo Mas tava frio pro caralho Ele tá tremendo, tadinho Ele tá sem casaco Qual que é a sensação? É bem gostoso, é tipo Tipo as cadeirinhas só que tipo vai lá na puta Bem legal A vista é bem bonita E tá um pôr do sol lindo pra lá Assim, tá bem laranja Pena que não dá pra filmar Não pode com celular gente Nesse tipo de brinquedo Eles colocam as placas bem grandes E é isso O Will foi bem corajoso Eu vou ficar só vendo o povo gritando Gente, tem um brinquedo aqui O povo fica gritando Se esgoelando Gente, luzes vermelhas Porque a gente acabou de jantar Na verdade a gente tá aqui no terraço do restaurante Por isso que tem essas luzes vermelhas Olha só gente Ali tá o Tivoli Que eu acabei de mostrar pra vocês E ele funciona até meia noite Agora são 10h40 E eu estou ouvindo a galera ainda gritando na montanha russa Pra vocês terem noção Bom dia pra quem acordou com o tempo fechado Aqui em Copenhagen E hoje a gente vai fazer alguns museus Porque o tempo não tá muito bom Tá bem geladinho Tanto que eu coloquei touca Saí do hotel sem touca Mas aí eu coloquei a touca porque tá bem gelado O Willzinho tá aqui Como sempre passando frio e reclamando do frio né Porque senão não é o Will Cada país é diferente E aqui a gente optou por esse primeiro dia Nessa primeira manhã A gente tomar o café do hotel E ver qual que era né E tipo pra gente valeu super a pena Porque era super barato Era tipo com uma vontade Com uma vontade mesmo O custo benefício valeu super a pena Como eu falei o tempo não tá muito bom Então a gente já aproveitou Tomou café lá no hotel E agora a gente saiu pra passear Aqui a gente tem uma estátua E aí eu fiquei curiosa Porque aqui do outro lado Tem uma Ó Coloridinha E eu fiquei curiosa E aí eu perguntei pro Will E aí ele me explicou Por que que era o Will Conta aqui pro povo Na verdade as pesquisas mais recentes Mostraram que todas as esculturas Também tinham pigmentação Mas com o tempo né Devido a degradação Do próprio ambiente Onde as esculturas estavam expostas Essas cores elas foram perdidas E depois Durante o período do Império Romano E também Sobre o domínio da igreja Onde eles queriam estar Embranquecendo né A cultura Exato Então as esculturas passaram a ser replicadas E durante esse processo de replicamento Eles eram sempre feitas em branco Ou em mármore E isso se permaneceu Os trabalhos mais recentes Mostram que na verdade Elas eram desse jeitinho assim Bem coloridinha gente Bem mais bonita Inclusive Não entendo Assim como a gente acaba tendo né Os trabalhos Tanto em culturas asiáticas E até mesmo aí na América Latina Sim Tanto em culturas 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 E acabamos de sair desse prédio aqui atrás Que é o Museu Nacional da Dinamarca E lá dentro tem uma sessão só sobre os vikings Que inclusive inspirou aquela série vikings Porque pra quem não sabe Eles surgiram aqui na região da Escandinávia Eles falam que de fato existia um Ragnar Se você assistiu a série você está sabendo de quem eu estou falando E aí também eles contam como que o legado acabou Acabamos de chegar aqui no Rorinburr Não sei se está certo assim que fala Por isso que eu não falo Bom, é o Castelo de Copenhague A gente vai visitar daqui a pouquinho Na verdade a gente está esperando dar o horário da nossa sessão Porque aqui pra visitar é por horário Gente, é bem bonito lá dentro Estou impressionada com a riqueza desse povo É isso E aqui em Copenhague também tem muitos museus A gente não vai conseguir visitar todos Então a gente está meio que fazendo um apanhado A gente sempre faz isso É uma seleção dos museus que a gente quer conhecer E aí a gente visita aqueles específicos A gente parou aqui pra comer os hot dogs Aqui da Dinamarca Que são bem famosos na Rorinburr E aí a gente pegou essa bebidinha Que também está daqui Não satisfeito com dois hot dogs O Will me fez entrar nesse lugar de comprar gelato E eu tive que tomar um gelato, gente Olha o que a criatura comprou E aqui tem muita bicicleta, né Como eu comentei com vocês A gente até pedalou aqui E foi muito doido, viu, pra gente Assim, pra mim, não sei o Will, né Não? Pro Will foi normal Eu não sei Eu acho que já estou tão acostumada a andar do lado esquerdo da pista E eu ficava bugando assim Tava pedalando E o que eu estou fazendo desse lado? Aqui é igual no Brasil Porque na verdade a Irlanda segue o padrão britânico Então os carros andam na mão esquerda E a direção é do lado direito Aí, tipo, eu fiquei meio bugada, sabe De andar do lado direito e não do lado esquerdo Como eu pedalo na Irlanda Então foi bem estranho pra mim Gente, aqui é um ponto turístico super, super, mega famoso e badalado E assim, ó, quem vê essas casinhas bonitinhas, fofinhas Nem imagina que antigamente aqui era tipo a Red Light lá de Amsterdam, viu O bicho pegava aqui com os pescadores É porque aqui antigamente era onde os barcos atracavam, né Então os pescadores vinham e aproveitavam, né Noitada aqui com as bebidas, mulheres E o resto vocês já sabem Gente, pra pegar essas mesinhas aqui, ó Bem pertinho das casinhas A dica é Venham morar em que você esteja com fome Por quê? Porque é reservado aqui pra quem vai pedir comida Se você falar a sua bebida, você vai lá pra dentro Então fica a dica Gente, olha isso Ó, olha a quantidade de espaço pra prender a bike que tem aqui E assim, agora tá vazio, entendeu Porque é final do dia Que a galera já deve estar tudo em casa E aqui é muito comum, ó Ter essa bicicletinha aqui, ó Que tem um bagageiro na frente E aí eles levam tipo as crianças É muito legal porque assim Muitas das bicicletas, elas não estão travadas, sabe Elas não estão com o locker fechado Algumas tem aquele locker, né Da roda Que eu mostrei quando eu estava em Amsterdã Tá lá nos meus stories, nos meus destaques E aí outras não tem ali Só colocam a bicicleta E é isso E a bicicleta fica ali Gente, ó A gente pegou essas bikes aqui Que é do hotel onde a gente está Aí eles tem vários E você pode alugar pelo dia inteiro Que é o que a gente fez hoje E a gente vai pedalar bastante hoje E aqui a gente está agora num pier, né E aqui é meio que um ponte, sabe Pra galera se encontrar Aproveitar o dia do sol Como hoje, né Vocês viram que está lindo o dia E uma coisa que eu percebi, né Que eles são bem desapegados assim De algumas coisas Eu vi que tem uma galera, né Tipo uma mulherada ali Fazendo topless Queimando os peitinhos Então isso no Brasil é super incomum, né E aqui é super natural, gente Chegamos no fim da linha No topo da torre Gente, é muito linda a vista daqui de cima E dá um cagacinho aqui Nos últimos degraus Porque os degraus Eles vão ficando mais finos Ai, gente Que lindo Sério E o dia está muito lindo É cansativo, tá E dá um medinho Subir os degraus de madeira Mas, gente É muito lindo aqui de cima Sério Muito lindo A gente parou aqui para a gente fazer um brush, né Vamos dizer assim Porque a gente não tomou café A gente acordou e já foi fazer atividades Porque o dia está maravilhoso Então a gente quer aproveitar o máximo E agora a gente parou, né Porque a fome bateu de verdade Então a gente parou aqui Neste lugar lindo Para comer alguma coisa E depois continuar nosso tour aqui, né Na cidade E a gente acabou de sair lá de uma comunidade É uma comunidade hippie Que tem aqui na Dinamarca Eles têm uma área, né Que foi negociado com o governo E aí as pessoas vivem lá de maneira alternativa, né Tanto que dentro, né Da área você não pode filmar Só em específicos pontos, né E geralmente a gente quer fotografar o grafite, né Que é bem bonito lá dentro Você tem que entrar Mas assim Você tem que respeitar o espaço, né Respeite o lugar que você está E está tudo certo Gente, acabamos de entrar no barco E a gente vai fazer aquele tour Que é super famoso aqui, né Em Copenhague E também é famoso lá em Amsterdã Como eu falei para vocês Eu acho que eles são bem parecidos, né Assim, a cultura As construções Os passeios Então eu estou adorando aqui Parece muito com Amsterdã Na Holanda Não parece? E aí Até o barco parece Bem parecido mesmo E aí a gente vai fazer esse tour aqui Eu vou mostrar para vocês E aí a gente vai fazer esse tour aqui Para variar Pegamos mais um hot dog Mais um dia comendo hot dog Aqui na Dinamarca Estamos subindo a Round Tower Que foi construída para ser um observatório Estou cansada já E olha que vista linda daqui de cima E essa torre ela foi construída para ser um observatório astronômico Então daqui de cima dá para ver os planos Gente, e a Round Tower, né Que é esta torre Que acabamos de subir Ela é a única torre aqui Construída sem escadas Ou seja, são rampas Ela é todinha de rampa Assim, ó Ela foi construída dessa forma Para poder subir de cavalo E aí E para quem não sabe O Lego, ele foi inventado aqui na Dinamarca Então aqui em Copenhagen Você consegue visitar o museu Que na verdade é uma loja Da Lego E é mais legal E é mais legal E é mais legal E é mais legal Se eu puder dar uma dica para você aqui em Copenhagen A dica é Alugue uma bicicleta Porque Meu É muito gostoso pedalar aqui Sério Muito gostoso Então fica a dica Alugue uma bicicleta aqui em Copenhagen Gente, eu estou encantada com essa cidade em alguns pontos E um deles E um deles eu vou contar para vocês São os banheiros públicos Gente, você está passeando aqui no centro E aí, tipo, deu vontade de fazer pipi Você vai no banheiro O banheiro é limpinho Gente, você não paga nada, tá? Limpinho Eu fiquei impressionada, viu? Estamos no final da trip Estamos só esperando o horário Olha as mochilinhas aqui E a gente vai tomar um brushzinho Um café da manhã, né? Porque depois daqui a gente vai só dar uma rodadinha Ver algumas coisas de fora E partiu Galway O Will fala para o pessoal desse cartãozinho O que a gente pegou Esse é o cartão Salva o seu budget Devido à infraestrutura da cidade São muitos espaços para a gente visitar Museus, parques Passeios de barco E outras atividades O interessante é que o cartão também te dá acesso A todos os transportes públicos Ele acaba possibilitando você entrar Em praticamente todos os espaços Aqui de Copenhagen E é bem interessante Porque o preço é bem salgado E realmente a gente percebeu Que vale super a pena E é daqui Do ponto turístico mais fotografado E famoso de Copenhagen Que eu me despeço de vocês, né? Para quem não sabe Essa é a doca mais fotografada da Europa Espero que vocês tenham curtido Acompanhar essa tripzinha aqui pela Dinamarca Se você gostou Não esquece de deixar um like Que me ajuda bastante aqui no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa cidade que eu pessoalmente estou apaixonada E a gente se vê no próximo vídeo Adiós You got the white knuckles Hold it on attack Keeping your feelings Bottle up inside Tchau 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 Tchau